Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês gente? Graças a Deus né? Estamos aqui para mais um vídeo hoje gente, um vídeo muito legal, vai te ajudar bastante Nós vamos estar fazendo um ferro de solda gente Um ferro de solda, não precisa de transformador Tá bom? Vocês vão ver o jeito que eu vou fazer aqui A maioria aqui gente, é tudo do lixo, tudo Entendeu? Tudo do lixo Mas antes se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo gente Vai lá no sininho e mete o dedo Tá bom? Vai estar ajudando Ah e gente, vou falar do meu outro canal também Eu estou com outro canal novo, muito legal Charles Mineirinho 087 Vai ficar na descrição desse vídeo o link, tá bom? Então é isso aí, vai lá gente, se inscreva Se inscreva, vão fazer muita coisa legal lá também Tá bom? Então é isso aí gente, entra lá Então vamos aqui gente, vou mostrar para vocês o que nós vamos estar gastando Aqui um pedaço de cano, 15 centímetros de cano Isso aqui eu achei, acho que esse pedaço aqui ó, aproveitei ele Um cabo vassoura, né? Você vai cortar aí 7 centímetros, 7 a 8 centímetros de cabo vassoura Vai esquentar o cano e vai enfiar o cabo vassoura Isso aí ó, né? Vamos precisar de... Desse esprocozinho aqui ó De tomada né gente, daqui as tomadas Até tomada véia, vocês tiram ó, essa aqui era véia Eu tirei e peguei esses dois Tá vendo? De encaixar na tomada ó Tá vendo? Então é dois desse aqui Um fio de cobra ó Um arame de cobra ó, tá vendo? Esse aqui eu acho que ele é número 4 O bom é número 6 Mas eu não tinha, esse aqui também resolve, tá bom? Pode ser desse aqui também Pode até tá dobraneiro Que ia ficar mais grosso Esse aqui eu acho que beleza, tá vendo? Vamos fazer com isso A soldinha aqui né, pra nós testar ó Isso vai dar certo Eu vou pôr uma chavinha dessa gente Não precisa não Assim né, se você quiser ele ligar direto Você liga na tomada e desliga Mas eu acho que é melhor né gente Pôr uma chavinha Se tiver uma chavinha dessa você coloca Se não tiver, não precisa de colocar não Tá, isso aqui vai ficar melhor Que você desliga aqui ó Né, não precisa ficar na tomada ó Mas isso aqui é opcional viu Vou pôr porque eu tenho ela aqui Vou aproveitar ela né Um tampão aproveitado também Um tampão velho ó Cano de 25 viu gente É de 25 ó O tampão de 25 né O capo de 25 Uma fita isolante Um alicate Um lápis Pra vocês que estão marcando Que é onde vai cortar a chavinha Se for colocar Que eu até já risquei aqui ó Pra adiantar o vídeo E uma fonte aqui ó gente ó Essa fonte aqui ó Acho que ela é de 12 volts Tem que ser de De 3 a 12 volts dá gente Se estiver aí De 3 a 12 volts Viu A fonte Não pode ligar É direto na tomada não Você tem que ter uma fonte Né, eu vou cortar aqui ó E vou tá emendando lá Você vai ver aí Tá Então é só isso mesmo gente Então vamos começar A fazer nosso vídeo aqui né Vamos começar Aqui ó Aqui ó Esse toquinho aqui Vocês vão furar 3 buracos nele Tá vendo ó Um pra pôr aqui ó Aqui ó Pra colocar ó Vai colocar um de cá né Um daqui ó Ó Um de cada lado ó E esse ferro aqui Você vai ver a grossura né Gente que está furando Como esse aqui é mais fino Furei mais fino É pra encaixar ele aqui ó Esse aqui vai ser onde vai soldar Gente ó Né Então é isso aí Vocês entenderam né Vamos tirar de novo Pra nós montar de do zero né Ó Aí é isso aí ó Três buraquinhos né Então agora gente O que eu vou fazer Eu vou cortar Isso aqui O que eu vou fazer Pra cortar ele quadrado aqui Se você tiver a micro retífica Você pode tá serrando aqui Aqui né E aqui ó Né Então eu vou esquentar a faca Esquentar a faca Vim cá Cortar aqui Quadradinho Aqui ó Né Vou esquentar ela E volto com vocês aí Tá bom Aí gente ó Tá vendo Vocês vai no fogo Corta ele E passa a lima Fica quadradinho Aí ó Eu já passei A lima Tá acabando de enjeitar aqui Vamos ver que se cabe aqui Tá muito justo ainda Tá muito justo ainda E vou furar um buraco E vou furar um buraco aqui também Gente ó Pertinho aqui ó O fio sair pra cima aqui ó Vou enfiar ele ali E vai sair aqui ó Tá vendo Então eu vou tá furando um buraco também Aqui quer ver Deixa eu pegar A faca ali Aí você pode tá furando com a faca aqui Ou com ferro de solda né gente Pode ser com ferro de solda também Viu Aí ó Fureia Você só passa outra Passando o cabo gente Vamos ver se vai funcionar né gente Eu nunca fiz esse evento não Igual o Fábio eu sei Eu faço ele junto com vocês aqui mesmo Mas se a resistência esquenta Com certeza tem que dar certo Aí vamos colocar então aqui ó Nós vamos pôr esse fiozinho aqui Vamos enrolar aí na resistência ali Primeiro Aqui gente A resistência é a resistência de chuveiro Tá vendo ó De chuveiro Tem a mais grossa e a mais fininha Eu vou usar a mais fininha Tá Dá pra ver direitinho Dá Já vou cortar ela aqui Isso aqui é do chuveiro Resistência de chuveiro Ó Ó Vamos deixar Vamos deixar isso aqui E eu vou enrolar aqui ó Ó Quer ver Vamos deixar uma ponta maior aqui ó Pra gente Não precisa ter um grande Se não Deixa eu ver aqui Vai medir aqui ó Vamos deixar uma pontazinha aqui né Vamos enrolar ele aqui ó Quanto mais apertado É mais justinho que melhor Viu Ó Dei nove voltas Dez Onze Doze voltas Fiz dois doze voltas aqui gente ó Vai enrolar doze Vamos inteirar as quinze Ó Doze Treze Quatorze Quinze Quinze voltas ó Vamos ver aqui como é que vai ficar aqui Isso aí ó Quinze voltas Aqui eu posso até ajustar pra trás um pouquinho aqui ó Chegando um pouquinho pra trás Aí ó Vamos cortar aqui né Deixa eu ver aqui Ou não vamos cortar Vamos colocar isso aqui de uma vez Que vai ser colocado mesmo Vamos virar ele aqui sim E ela vai fazer assim gente ó Esse aqui Eu vou deixar um mais alto e um mais baixo ó Aí ó Um mais alto e um mais baixo Vou bater um pouquinho aqui Pronto Mais alto e um mais alto e um mais baixo Vou ligar esse aqui que tá lá em cima Aqui ó Ó Até aqui ó Vamos apertar até que esquina Pronto, apertei Agora esse aqui Nós vamos colocar ele aqui Vamos inverter aqui Vou pôr esse aqui Esse do alto aqui Esse que está mais pra cá Na parte de cima Nós vamos pôr ele aqui Mais alto aqui Isso aí Vamos colocar isso aqui De baixo aqui Vai ficar mais legal De a gente até trabalhar aqui Vamos puxar ele com o alicate Pronto, puxou E agora nós pode Cortar mais um pedacinho aqui E vamos agora Passar o fio, né gente Isso aqui vamos deixar pra nós arrumar depois Apertar isso depois Agora nós vamos ter que ligar O fio aqui, né Ó Isso aqui eu furei aqui Vamos ver se eu consigo passar ele ali Vamos ver Enfiar ele aqui Ó, passa ele aqui Ó, isso aqui eu passei Gente, ó Né Não vou alterar A gente tem que ir a caixinha Tem que arrumar, né Tem que passar o outro fio também Que é dois fios, né Então agora vamos cortar Nossa Nossa base de extensão aqui, ó Essa fonte aqui, né Só abrir ela aqui, ó Ó É isso aí, ó Agora aqui eu vou fazer O seguinte, ó Vamos passar isso direto, né Vai direto aqui E isso aqui nós vamos ligar E passar ele por dentro ali, ó Deixa eu passar ele por dentro primeiro Pra não Não dá problema, né Gente, ó Vai passar aí, ó Passei ele, ó Ó Isso aqui eu já passei, ó Isso aqui é daqui Vamos encaixar Nessa chavinha da verde Vamos ver se ela vai caber aqui Tem que caber, né Aí, gente Que legal Ó Tá vendo Agora nós vamos passar O cabo da fonte aqui, ó Um vai ligar aqui E o outro vai passar direto, tá Agora vamos ver como é que nós Passa ele aqui, né Vou ter que passar primeiro Depois a chavinha Agaixar a chavinha Isso aí, ó Agora acho que já dá Tenta parcela aqui Ó Faz uma dobrinha nela assim, gente Pra passar mais fácil Ó Aqui Ver se eu consigo passar ali Opa, tá quase passou Vou fazer o seguinte Vou passar essa Um pedacinho desse aqui Já que ele é mais duro Depois eu puxo ele, né Esse aqui é um pedaço de Resistência Aí, ó A resistência eu passei aqui já Tá vendo? Tem caçagem aí, né, gente Como é a primeira vez Que eu tô fazendo Aí, ó Esse aí, ó Corta os pedacinhos Terminal Vou amarrar ele aqui, gente Agora ele vem Já ficou bem preso Vamos ver se vai passar aqui agora, né Aí, gente Que legal Tá vendo? Tudo tem um jeito, ó A gente tem que procurar O jeito mais fácil, né Agora eu vou cortar ele aqui, ó Pronto, ó É isso aí, ó Agora aqui que nós vamos Ligar ele, né Ó, esse aqui vai direto Na chavinha aqui, ó Como esse aqui tá vindo direto, ó Nós vamos ligar aqui, ó Nesse aqui, ó Esse aqui vai ser ligado aqui, ó Vou vetar o menor Um corteiro aqui Só que eu tô lembrando aqui, gente É, de uma coisa, né Vamos ter que tirar isso aqui Pra nós pôr o tampão Pôr o tampão aqui, ó Vamos ter que fazer o mesmo processo aqui de novo Não tem problema, não, gente Vamos lá aqui Já passou, ó Aqui é rapidinho, tá vendo? Já passou, né Agora nós vamos prendê-lo aqui de novo Esse fio maior aqui, né Aí fica fácil passar Não pode esquecer, não, tá vendo? Não pode esquecer De passar por o tampão antes Pronto, agora é só puxar lá, ó Não que arrebentou A gente já tá passada aqui Agora eu vou fazer isso aqui Agora eu vou fazer isso aqui, ó Emender aqui de uma vez, né Parece que vai ser emendado aqui, ó É, não dá chave Vai ser desligado, né Apertar bem apertado Isso aí, mas nós vamos isolar Quase pronto o nosso feto solda, gente É assim mesmo, né, gente? A gente dá uns quantos dias Nós estamos prendendo junto, não é mesmo? Vai surgindo ideia na minha cabeça E eu já vou passando E eu não testo antes, não, gente Já invento aqui E já filmo Na primeira vez Nunca deu errado, não, né Graças a Deus Sempre deu certo Aí, ó Agora aqui Fazer as ligações aqui, ó Deixa eu ver o tamanho Vai ser aqui Pode até Emendar aqui direto na Na No negócio aqui, gente Na resistência, né Desenrolei um aqui Pra dar mais espaço Aí, ó Ó, tá Mas pode Direto aqui Eu vou até Torcer aqui Eu tenho a chavinha de fenda Eu não peguei, gente Esqueci dela Mas tá bom O importante é o final Dar certo Se Deus quiser, viu, gente Vai dar certinho Aí Vou dar emenda os fios aqui, ó Direto nas Da resistência E esse aqui Nós vamos ligar aqui Então vai ser aqui O fiozinho rebenta à toa Já tem que ter cuidado Beleza Vamos ligar Vamos ligar ele aqui Acho que pode ser até mais esticado Corta ele mais aqui Pra ficar mais esticadinho Vou dar na resistência Aqui, ó Acachar a chava aqui De uma vez É, ficou justinho Gente, olha Bão demais, hein Olha lá Olha que legal Isso aqui não precisa ter pressa não Pode Devagarzinho Esse trem assim não adianta ter pressa, né Vamos deixar assim por enquanto Que nós vamos testar, né Vamos ver um pouco pra cá Aqui vamos cortar aqui, ó Mais um tiquinho nele aqui Esse fiozinho aqui tem que ter cuidado Pra não arrebentar, gente Porque ele é muito fino Torcei ele aqui primeiro Olha só É isso aí Ó Então falta só ele nos rolar aqui, né Gente, vamos testar ele Pra ver se deu certo Primeiro, né Primeira coisa é testar, né Vamos lá, gente Testar Ó Vamos testar aqui, ó Olha, tá aqui Beijinho pra vocês aí Nós vamos ligar aqui Vamos ver se vai esquentar, né Gente Deixa eu ligar aqui Não sei se o tratado tá ligado Vamos ver aqui Vamos ver se tá esquentando Acho que tá ligado é que sim, gente Sim, acho que liga, viu Vamos ver, né Se vai dar certinho Aí, gente, ó Deixei ele carregando Ele esquentando, né Ligado Nessa fontezinha aqui, ó Não deu certo Nessa fontezinha aqui, ó Não deu Então não dá Pô, essa aqui que não dá Essa aqui também é só Acho que é Na real, deu 12 volts 1 amperes 1.5 amperes Não dá Tem que ser Ó, aí o que eu fiz, gente Peguei essa fonte aqui, ó De computador Essa aqui de 4 a 8 amperes, viu De 4 a 8 amperes, ó Ela deve dar uns 15 volts 12 a 15 volts Não tem problema não Essa ficou boa demais, gente Ó, vou ligar ela aqui Pra vocês verem, ó Ó, vou pôr aqui, ó Aqui, ó Liguei ela ali Tá funcionando Agora aqui, gente, ó Eu vou ligar aqui, ó Chega um pouquinho pra cá No escuro, fez aí, ó Vou ligar aqui, tá vendo aqui? Ligando aqui, ó Aí, gente, como que ela esquenta agora Beleza Beleza, mas rapidinho também É na base de No máximo de 5 a 10 segundos Olha aí pra vocês verem, gente Vermelho Vermelho, tá dando pra ver, não tá? Aí, ó Já tá vermelhinha Aí, ó Tá vendo? Ficou ótimo esse ferro de solda Ficou ótimo, tá vendo? Vermelhinha Aí, ó Já conectei aqui Depois eu vou isolar Isolar aqui, ó Tá vendo? Isolar esse fio aqui Né? Pra ficar belezinha mesmo Aí, ó Vou estar derretendo agora Pra vocês verem É rapidinho aqui, ó A solda, ó Derrete muito rápido, gente E essa aqui é uma solda Não é muito boa, não É solda bem ruim Essa aqui é da mais barata Eu até arrependi Porque eu comprei Tá vendo? Então vamos derreter ela aqui, gente Ó, derrete muito fácil, ó Vai lá, gente Daqui Aí Ó Ó Tá espirrando Bem pertinho Bem pertinho, ó Ó Aí Vai aqui, gente Ó Derrete tudo, ó Tá vendo? Então E esse aqui, gente Ó, pode ficar ligado O dia inteiro O dia inteirinho Vamos pair aqui, ó Pode ficar ligado o dia inteiro Ó Não queima, não Vê? Esse aqui tá saindo mais Porque tem taço de De solda, né? Ó Ó Você encostou aqui, ó É na hora, ó Ó Ó Aqui, tá respindo Tá vendo? E, ó Derrete que é uma beleza Viu, gente, ó Então pode fazer De jeito que Põe uma Uma fonte Uma fonte dessa Ó Vou desligar aqui, gente Ó Tá vermelho, tá, gente? Ó Vou desligar aqui, ó Escureça lá Tá vendo? Ó, olha Ó O que eu quero falar aqui É O Igor O Igor, né? O Igor vocês conhecem, gente Ó O Igor é esse aí, ó Oi, gente Aí, ó Tá estourando um pouquinho Do sol aqui, ó O Igor é esse aí, ó Oi, gente É meu filho Ele tem um canal também E ele vai explicar a vocês Como que liga essa fonte No ferro de solda Esse já é parte dele Parte com ele, sabe? E ele vai, é Ele vai te explicar aqui Como é que é Então, gente No meu canal É canal de Coisa pra mais Virar da tecnologia E como eu assisto de CPU é Aí no meu canal Vai tá ensinando Qual os piu Que tem que conectar certinho Pra fonte ligar Sem Sem ter que tá no CPU Pois é, gente Tá vendo? Então é isso aí, ó Ele vai ensinar a ligar E do jeito que passa Pro ferro de solda Do jeito que dá certo De ligar no ferro de solda Tá? Ele vai tá ensinando Vai, entra no canal dele aí É Igor Silva Entra no canal dele Vai tá na descrição Desse vídeo meu aqui Que isso faz parte também, né? Mas isso já é com ele, gente Eu não Nessa parte de afiação aí Eu não Eu não mexo Porque eu não entendo Ele entende mais Então ele vai Explicar pra vocês aí, tá bom? Então é isso aí, gente Ficou legal, hein? Pode fazer aí, ó Pode economizar Né? Que um ferro de solda Se for comprar, gente É 42 Até 50 reais Um ferro de solda Com esse aqui Eu fiz do lixo, ó Um pedaço de cano Que sobrou Cabo de vassoura É Chuveiro velho Um fio Né? Um Um fio de 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 cobre E dois pedacinhos De tomada aí, ó Só aí, gente, ó Né? E o apagadorzinho Desliga, liga, desliga Um pedaço de fio Então é isso aí, gente Nós vamos ficando por aqui Com mais um vídeo Espero vocês terem entendido aí, né? Aprendido a fazer Porque compensa Pode fazer que compensa Esse aqui saiu de graça Vem dizer pra mim, ó E outra coisa Esse aqui Ela aquece na hora O outro Você tem que deixar Até uns 5, 10 minutos Esse aqui é 5 a 10 segundos É 5 segundos Não gasta nem 10 segundos Então Pode fazer que é bom Tá bom, gente? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Né? Agradeço por ter assistido Esse vídeo, gente E muito obrigado Fiquem com Deus Tchau Deixe seu like aí, gente Compartilhe esse vídeo aí Tá bom? Se inscreva no canal E vai lá Mete o dedo lá no sininho Tchau Tchau